Olá pessoinhas! Hoje estamos no parque, olha que lindo! Hoje é a primeira quarta-feira do mês, então temos fotógrafas do YouTube. E hoje, aqui no nosso canal e lá no canal das meninas, corre lá no canal delas, depois de assistir esse vídeo, nós vamos falar sobre dicas de iluminação, dicas de luz, porque afinal fotografia é feita de luz, não é mesmo? E vai ser muito legal, porque cada uma trabalha com uma área e cada uma tem um estilo. Tem gente que trabalha com flash, tem gente que trabalha só com luz natural, a Lu tira só foto de bichinho porque ela não gosta de gente, é muito variado, então vocês vão conseguir pegar muitas dicas de cada uma de nós, ok? Ok! Mas agora vamos para as dicas de Tia Vani, o que que Tia Vani tem pra falar pra vocês? Tia Vani queria fazer um vídeo na prática, que eu ainda vou fazer, é só vocês contarem aqui se vocês querem, mostrando de fato os tipos de luz e onde encontrar eles. Mas aqui em Curitiba é meio aleatório, então quando eu ia gravar, choveu pra caramba. Hoje já tá lindo, mas não deu tempo de catar modelo, então calma, que logo sai. Mas como eu precisava vir contar pra vocês os tipos de iluminação, vim aqui na Cara e na Coragem falar pra vocês, mas eu vou mostrar algumas fotos do nosso trabalho que ilustram essas luzes. Porque assim, eu sempre falo, o que vai fazer você ter um salto na tua fotografia é você entender a luz, entender como a luz se comporta e como você pode usar essa luz a seu favor. Então, eu já estou posicionada na minha luz favorita, que é o começo de sombra. Eu chamo de começo de sombra, mas basicamente é o que? O começo de uma sombra. Eu gosto de foto com luz natural, vocês sabem disso, vocês sempre me perguntam nos ensaios se eu só uso luz natural e cara, pra não dizer 100% das vezes, 99,8%. Porque eu só vou usar um modificador de luz, um LED, um flash ou um rebatedor na maioria das vezes, se a luz estiver muito cagada e eu precisar fazer a foto naquele lugar. Porque senão, eu vou pra outro lugar procurar uma luz melhor. A minha luz favorita é esse começo de sombra, onde o sol tá atrás de mim, tem um fundo, tem alguma coisa no fundo, e a sombra logo termina aqui. Então, tem muita, muita luz entrando aqui, tipo, o mundo é meu rebatedor de luz, entendeu? Eu adoro essa luz, testem. É uma luz muito suave, mas que ilumina de uma forma maravilhosa e que deixa as cores bem reais. Então, tipo, é uma luz, não é o rebatedor do mundo. Pode chamar de rebatedor do mundo, porque é tipo isso. Então, se vocês pararem pra reparar, eu vou deixar algumas fotos nossas passando aqui. A maioria das fotos vai ter esse backlightzinho de leve ali por trás, porque o sol sempre tá nas costas da modelo. Eu raramente coloco os modelos na frente do sol, tipo, de cara pro sol. Só se eu quero pegar aquele céu azul mesmo. Daí eu preciso que os modelos estejam a favor do sol pra pegar esse céu maravilhoso. Porque eu não gosto de usar flash, eu poderia soltar um flash na cara deles. Mas não é meu estilo, não quer dizer que seja errado. Quer dizer que é meu estilo, entendeu? Cada um com seus estilos aí. Mas então, a minha maior dica de iluminação é observem a luz. Veja de onde essa luz tá vindo. Uma luz de janela, uma luz de recorde, uma luz que passe por frestas e alguma coisa. Você pode brincar muito com iluminação. É só você observar. E caso você não tenha essa iluminação maravilhosa, perfeita, à sua disposição, você pode criar com flash, com LED, com rebatedor, com vela, com luz de celular, qualquer coisa. É muito legal brincar. O LED é maravilhoso pra brincar com texturas. Colocar ele atrás das coisas, de uma renda, ou de uma textura, ou de qualquer coisa. Você pode colocar o LED que ele vai criar linhas, criar texturas, criar formas. É massa. E o flash você pode usar ele quando quiser, quando sentir necessidade, né? Pra iluminar o negócio lá. Eu costumo usar o LED flash, mas em eventos, pra criar algumas coisinhas e demais. Porque dificilmente eu faço ensaio à noite, né? Mais durante o dia. Mas se precisar, estamos aí. A gente tem que saber usar tudo pra quando for necessário a gente não ficar louco e não passar perrengue. A gente tem que entender, mas também tem que saber respeitar o nosso estilo e saber seguir o nosso estilo. Se você gosta de luz natural, vá na luz natural. Se você gosta de luz artificial, vá na luz artificial. Tem cliente e gosto pra todo mundo. Eu acho que as minhas dicas sobre iluminação são essas. É basicamente olhar pra uma luz e entender de onde ela vem e o que ela pode fazer pra você. É só observar e não sair na loucura colocando a modelo em qualquer lugar. Escolha o lugar baseado na luz, ou baseado na composição, ou baseado em qualquer coisa. Mas baseado em alguma coisa, entendeu? Não aleatoriamente na vida, coloque uma modelo em cima de uma pedra. Agora corre lá no canal das meninas. Eu vou deixar aqui e vou deixar também o link aqui na descrição. Corre lá e assiste os vídeos delas, que elas vão dar muito mais outras dicas maravilhosas sobre iluminação. Eu tô comendo cabelo. Então é isso. Muito obrigada por ter assistido até aqui. Beijo, beijo, beijo. Tchau! Uma luz que passa por frestas. Frestas? Frestas. Frestas. Tô tampando. Peraí, que tá tentando pra caralho agora. É que o problema é que o cabelo é curto. Doido, ele não para. Nossa, vai sair mesmo? Júnior me abandonou e me deixou falando sozinha aqui com a câmera. Ah, o sol. Tchau! Tchau! Tchau!